No último dia do prazo, o governo anuncia e detalha hoje a retomada gradual da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis. Logo mais às 9h30 da manhã, o presidente Lula se reúne mais uma vez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o presidente da Petrobras, Jampol Prates. O martelo já foi batido, a gasolina por ser um combustível fóssil será mais onerada do que o etanol. As novas alíquotas ainda não foram divulgadas. Com isso, a previsão anual de arrecadação com o PIS e a COFINS de R$ 28 bilhões será preservada, mas contraria à ala política do governo, que alega risco de perda de popularidade de Lula no início da gestão. Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a atual política de preços da Petrobras tem um colchão que permite aumentar ou diminuir o preço dos combustíveis e ele pode ser utilizado, o colchão. Editada por Lula no início do governo, a medida provisória que estendia a desoneração dos tributos vence hoje, ou seja, as novas alíquotas vão valer a partir de amanhã. E aí, sem a desoneração, impactos. Gasolina pode ficar até R$ 0,69 mais cara e o álcool R$ 0,24 o litro. A previsão é da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom. Dentro do governo, havia ainda quem defendesse a manutenção da isenção pelo menos até abril, quando o Conselho de Administração da Petrobras vai ser renovado. Até lá, a companhia poderia mudar a atual política de preços, atrelando apenas o combustível importado, as cotações internacionais e criar um fundo de estabilização. Para o presidente executivo da Abcom, Sérgio Araújo, a medida suavizaria o valor cobrado nas bombas. Qualquer decisão que leve a não utilizar a variação da PPI para o consumidor, isso tem que ser absorvido pelo governo e como pode ser o projeto do futuro presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prats, de utilização de um fundo para a suavização da variação de preço. Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a continuidade da desoneração como está prejudicaria a indústria do etanol. A medida de desonerar a gasolina e o etanol e botar em paridade os dois a zero, zero de imposto para etanol, zero de imposto para gasolina, tira a competitividade do etanol, quer dizer, você dá a competitividade para a gasolina para ter que ganhar do álcool aqui. Olha só, isso você está desestimulando a indústria nacional. Se não devemos voltar totalmente o tributo de piscofins no etanol, porque nós temos que ser competitivos, mas o da gasolina é fundamental. Queremos muito a sua opinião. Todo mundo quer gasolina mais barata, todo mundo quer feijão mais barato, banana mais barata, maçã mais barata, arroz mais barato. Mas você acredita que vale a pena manter o preço artificialmente mais baixo com a desoneração e implodir, assim, as contas públicas? Ou você acha que há espaço para manobra? Você acha que é importante que se mantenha o preço mais barato do combustível, até para que o frete fique mais barato e, no final das contas, os produtos nas prateleiras também não sejam encarecidos? Enfim, é tudo bastante complexo. Nós queremos a sua opinião a respeito do assunto. Mande sua mensagem para o 999-592-100, código de área 11, ou no chat do YouTube ou nas redes sociais da Band News FM.